Música Salve rapaziada, bololô hoje sai mano, olha ali as paranauê, dá só uma olhada E aí, você vai nessa aí Dani? Rapaz, geringonça, olha aqui, mas aqui já tá mais profissional já hein, só tá sem motor Ó, uma derrite ali, os caras derrite ali, e aí, o que você acha? Os caras tá roubando mano Fiquei sabendo que o seu aqui tá mais correndo aí na fita Não, não é não, olha, os caras falaram que é carinho de alemã mano, apareceram com um kart aqui, e aí? Espera aí, esse daqui é um kart, aquele ali foi feito, é fazido do Cauê Lê, mas o que é fazido do seu Cauê? É fazido do meu, é fazido do seu? É do correio, é do correio Olha aí rapaziada, ó, rapaz, ó, tem um madeirão aqui Olha aí, não tirou nenhum cimento na madeira mano Cada carrinho aqui é a cara do dono né mano? É, a cara do dono, olha esse A cara do Dani esse aqui mano A cara do Dani A cara do Cauê A cara do Cauê Até que é só a cara mano É esse aqui é o meu, é a BM, é o CDR O que é, o que é CDR? Só faltou um cu de rato Achei que era cu de rato Achei que era cu de rato Esse aqui é do Daíque? A cara do Daíque E o do Neguinho? E o do Neguinho? Ah, esqueci do meu mano Ah, é esse aqui né? Rapaz Tá a sua cara neguinho Olha o Sportback dele Olha o Sportback Essas rodinhas aí falaram que corre com essas rodinhas aí Eu não sei né Vamos que roda que é essa daqui da miséria? Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá O cara trouxe um pra concorrer com nós aí de jogo Olha lá Olha lá rapaziada, ó Rapaz, o cara trouxe um gasolina ali bicho Gatou galina, não sabe falar Gatou galina Gatou galina Ah, esse mesmo, vou tirar um racho com o drone esse daí eu quero Quer tirar um pé com o drone, olha lá rapaziada, olha lá Eita miséria O Neguinho Qual que é a fita? Como que nós vamos soltar isso aqui na banguela? Aqui a banguela é grande hein mano Vamos fazer assim ó Malandro Olha aqui a banguela Cada um coloca uma câmera na cara Mas ela tem duas câmeras mano Então E o drone? Cadê o drone? Falei pra você trazer? O drone tá ali ó, cadê o drone? Não, não é timeiro ir com o drone Mas trouxe um drone aí rapaz Olha lá o drone lá ó Olha aqui o drone, que é o drone aqui ó Ó, vamos tirar um pega do drone com o carrinho ali de... Você dá conta de pilotar? Olha lá Olha lá rapaziada ó Eita miséria Olha lá Ixi tá fumando mano Tá fumando Eita porra Olha o bagulho mano Olha lá o bagulho sob a espandaguia doido Olha lá rapaziada Caralho Eita porra Eita porra Nós jogamos aqui no quadro, vamos lá! O BM aqui! O BM tá aí! Pedra, pedra! Dá pra lá! Vai, vai, solta os menos três! Descê, hein? Só tô vendo a bosta feita Os carrinhos não andam, caralho Os carrinhos não andam, mano Você é louco Os caralho Eu sou o Bob, então Luta porra, louco Eita porra Quase rodou a desgraceira Quase rodou Quase rodou, mano Caralho, mano Quase rodou a desgraceira, mano Caiu Você é louco, caiu 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 Ah Você é boba que eu não quero cair Caiu Seu povo Caiu 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 Vamos lá. Vamos lá. Você é louco, mano. Mano, vamos pegar uma velona da porra, doido. Você tá doido, rapaz? Vamos começar a chimar, mano. Oh, tá passando. Oh, caralho. Vai arrombando, passei do novo mundo, essa bexiga. Mano, caralho, Dani. Filho da puta. O Dani passou eu, mano. Mano, o baguinho tá chimando. O baguinho tá chimando. Ai, caralho, mano. Ai, caralho. Mano, o baguinho começou a chimar ali, velho. Quase eu caí, mano. Nada, não. A polícia, você já aprendeu aos carinhos, eu lembro. Nossa, quase caí. Cheguei em último. Corre demais, mano. Você tá doido? Corre demais? Corre feito a serenha, boa bota, fi. Correu, neguinho, o baguinho? Mano, eu quase capotei. Quase, mano. O baguinho começou a chimar assim, aí eu freiei, foi, tipo, saiu pra lá, saiu pra cá, assim, só que eu segurei. Ih, o carro ia da hora, ô, cara. Nossa, mano. Mano, eu vi o meu outro, eu ia pra trás, mano. Eu acho que eu tava uns 5 metros, eu tava vendo todo mundo. Tá bom, e sumiu, mano. Eu falei, mano, e agora? Eu vou ter que frear, mano. Coloquei o pisante no baguinho, aí, ó. Comer a metade, ó. Comer a metade do pé. Deixa eu ver, ó, meu também. Deixa eu ver, só. Ó, meu também, ó, meu também, ó. Aqui mesmo, comeu tudo na sola. Eu fiquei feiando com o pé. Ô, Zé, mas você foi em qual carrinho, Zé, você foi? No cartão. Qual? No cart. Mas tem que frear? Tem que frear, mano. Por quê? Eu desço sem frear e com mais embala ainda, mano. Rapaziada, o baguinho foi doido, mano. O baguinho começou a chimar, mano. Nossa, pá, você é louco, fi. Olha o tênis. Olha o tênis, olha o tênis, olha o tênis, olha. Tênis ali. Caiu o tênis. Tênis. Tá tremendo, Sô. Para, cara de gravar. Olha o tênis, velho, olha o tênis. O pisante aqui já era, ó. Olha o pisante. Olha o tênis ali, ó. Olha o Zé. É louco, baguinho regaçou. Tênis ali, né? Tênis ali sozinho. Olha o Zé. Mano, eu desafio qualquer um descer com o meu ali. Qualquer um, mano. Por quê? Não precisa ser lá de cima da rotatória, não. Pega, não, cidadinho. Pega da metade aqui, ó. Vou descer aqui, seu neguinho. Pega, não, dá metade aqui, ó. Ó, sem frear. Dá metade, sem frear. Sem frear, não é? Sem frear, neguinho. Pode ser do jeito que você quiser, mano. Nossa, meus frear aí, mano. Ó, vem da metade, vem de lá, ó. Vem de lá, ó. Regaçou, regaçando. O senhor vem? É. A maneira já era, né? O baguinho corre demais. Olha o freio aí. Eu fiquei com medo, mano. Olha o freio. Engaçou. Dá medo, mano. Dá medo, mano. Dá medo de cair rodinhas. Medo o quê? Mano, eu ia cair, mano. Olha aqui, ó. O meu medo foi cair e os ralados aqui. Tá com o seu peso aqui. Ah, corre, mano. Que da hora, né? E os carros? Cadê o outro carros grandão? Tá ali? Nossa, esse desse é louco aqui, mano. Olha aqui. Poxa, eu vou querer só ver as coisas aqui, mano. Da hora. Como você freio? Meti o pé no pneu, mano. Pé no pneu? Aí parou. Aí parou. Daqui ficou em segundo. Nossa, aqui é da hora, hein, rapaziada. Olha, derreteu o bagulho. Rapaziada, eu vou pôr o motor nele, hein, mano. Que motor vocês querem que me põe aqui? Vai, vai. Vai, caramba. Vai. Segura o puxa ali com a motoca. Vai, se vira pra arrebentar. Vira, mano. Rapaziada, vamos ver o que nós aprontar aqui pra nós volta aí. Rapaziada, ó, nós deu uma descansada aqui na sombra, né? Tem que ter um pouco de água e sombra. E agora, a gente, vocês viram aí a descida maluca aí, que todos os carrinhos, cada um é diferente e cada carrinho é diferente um do outro. Então, não dá pra fazer um pega, tipo, todo mundo junto. Nós desceu lá só pra ver os carrinhos descendo. O que aconteceu, Icaue? Fala pra galera aí que você aprontou. Entrei no colonhão. Você entrou no colonhão com o bagulho, Icaue? Tem mato tudo aqui, viu? Nossa, Icaue tem mato. Mas você capotou? Capotei nada. Não passei na guia, pensei que nem tinha guia. Nossa, olha o carrinho do Cauê que aconteceu. Amassou? Amassou, amassou, amassou. Olha aí o bagulho, cheio de mato aí, ó. Nossa, tem borracha aqui. É o pisante que eu tava com o pé no pneu pra frear e depois colguei, hein? Nossa, olha aqui. Olha o bagulho, amassou tudo. Foi cheio de mato, mano, o bagulho, mano. Amassou o para-chote. Olha o bagulho, passou, passou. Passa a bunda, errar. Ô, Luka, passou na onde daí? Na guia, cara? Eu entrei na guia, senhor. Nossa, quase. Tá amarrado no carro do Dani. Quase furou o furador, hein? Vamos fazer um rachinho aqui na categoria, porque não tem como. O seu carrinho ali, sapeca esse daqui, mano. O seu carrinho corre bem mais, mano. Um de soquinha ali, ó. Olha as rodinhas do bagulho, rapaziada. Olha aqui o carrinho, ó. Mano, esse carrinho corre feito a bobota, filho. Então, vai ter pra ser categoria, ó. Esse de madeira aqui versus um desse da categoria. Então, categoria dá pra ser esses dois aqui, ó. Esse versus esse, hein, Cauê? Eu tô acidentado agora, mano. Hã? Eu tô acidentado agora. Mas você acha que não dá pra descer? Ah, não sei. Ele tá meio... Dá sim, você desceu agora. Eu vou filmar, você pega aí. Alinhamento, alinhamento. Ó, o do neguinho deu uma chimada, ele controlou ainda. Ó, você pode jogar pra um lado, pro outro bagulho é firminho, mano. Aquele ali, né? Ó, meu rapaz, bicho. Do cavetão mesmo, do cavetão firminho, depois do... Nossa, o bagulho, mano. Vamos, 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 vamos embora. O desafio é esses dois carrinhos aqui, rapaziada, ó. Peguindo os dois carrinhos aqui, ó. Essa porquinha é o quê? É 14. Não, essa porquinha é 14. Tem chave nas motos aí, ó. Entendeu uma moto com chave? Se o sol dá uma chave, a 14 me ia fazer o alinhamento lá pra baixo. Cadá, a coisa foi embora. Ele tinha a chave. Não, só eu. Não, eu duvidi tava com o Uno. Ah, ué, é verdade. Vai ter que dar uma manutenção aqui pra descer? Não, vamos, vamos assim mesmo. Vai, neguinho, vai assim mesmo, ó. Vai assim mesmo, ó. Cadê, cadê, Dani? Puxa mais lá. Tem os dois carrinhos. Cadê, vai um carrinho no outro, mas vai. Vai assim mesmo. Eu vou ficar... É muita velocidade, mano, mas dá pra ir. Quer ir no meio? Quer ir no meio? Vamos ver, vamos ver. Se eu conseguir ir, mano. Se eu conseguir controlar. Dá uma largada e nós desce. Ih, o bogo me travou, mano. Vai bem devagarzinho, deixa eles ir na frente. Mano, mas tá uma pancada, mano. Aí só que daí aqui, ó. Fica chato aqui, ó. E aí? Como que vai sair? Peraí que eu falo já, hein. Não pode. Peraí, desce mais um pouquinho, vai. Vai embora. Pode começar. Vai. Não, tá me deixando pra trás, cara. Mano, não tem freio não, doido. Nossa, eu fiquei por último já, mas é muito pesado, mano. Vou pegar o vaca ali, mano. Deve ter que pegar o vaco. Deve ter que pegar o vaco, essa bichinha aqui, mano. Pegar o vaca deserrombado. Vou passar no final, rapaziada, ó. Ó, vou passar neguinho. Ah, fé da puta, que aí ganhou, mano. Fita porra, louco. Nossa, o carro em carro aí vai, mano. Passei o neguinho. Passei o neguinho, rapaziada. O carro aí ganhou, o carro aí ganhou, o carro aí ganhou. Fiquei em segunda e em terceira, você veio freando, né? Ah, vim, mano. Olha quebrou a moto aqui lá, ó. Nossa, o pé zômito. É louco, tio. E aí, Cauê, o que você tem a dizer? O carrinho anda? Anda. Você quebrou no Paranauê da curva ali agora? Não, eu fui fazer um drift ali, eu vou vir botando aqui. Cauê ganhou o pega dos carrinhos grandão. Mas os outros carrinhos lá pra tirar o pega é muito perigoso, mano. Acho que é. Não dá, é perigoso demais, mas só pro cara curtir mesmo. Pra tirar o pega, não dá não. Se um cair, mano, ele é uma bola de gato em cima do outro, mano. Bola de gato? Nossa, aqui vai virar um caralho, mano. É uma bola de neve, filho. Você é louco, mano. Então, rapaziada, eu cansei, mano. Ô, Dani, e aí? O que você tem a dizer? Rapaz, deu ruim, rapaz. Deu ruim? Ela vai arrumar o carrinho então e eu vou ortar aqui, né? Tá, o problema vai fazer um... Carrinho de uma roda não dá certo, não. Não, tem que ser esse carrinho grandão, mano. Grandão. Vamos fazer tudo o carrinho grandão mesmo, Cauê. Aí depois vai pôr o motor. Aí quero ver, cada um que ser o motor. É, Gui, tem que ser carrinho grandão, mano. Vou pegar e vou mudar a estrutura do guidão ali, ó. Entendeu? Demorou, então. Vai virar com a mão e não com o pé. Fechou. Rapaziada. Hã? Eu vou chamar um guincho pra poder... Um guincho? Não, ela vem com carretinha aqui, encarreca ele. Vamos lá, pegar a carretinha. Rapaziada, então é isso. Silvio pra mim, Gui. Mano, o vídeozão top aí. Os carrinhos de rolemã, na verdade, Os carrinhos de rolemã mesmo não conseguem correr legal. Não, o carro de rolemã não tem. Só se esses carros sem motor aqui, rapaziada. Então é isso. Até o próximo vídeo. Deixe os comentários que vocês acharam. Deixa aí sugestão de vídeo pra esses carrinhos aqui. É, vai. Tchau, obrigado. Vamos de um ano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.